Oficialmente, a independência do Brasil foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822 Às margens plastas do riacho Ipiranga Dom Pedro I gritou a tão famosa frase Independência ou morte? É, só que não, essa imagem não condiz nem um pouco com o que realmente aconteceu naquele dia Dom Pedro, na verdade, estava numa mula e não num cavalo Os uniformes não tinham nada a ver com esses daí do quadro do Américo O príncipe tinha parado no riacho do Ipiranga para se aliviar de uma horrorosa diarreia E muito mais Mas vamos ignorar essa parte aí e focar nas coisas realmente importantes Para entender a independência do Brasil Primeira coisa, tudo começou com uma revolução em Portugal em 1820 A Revolução Liberal do Porto Os portugueses estavam revoltados com a situação econômica e política de seu país Desde a invasão de Napoleão Tanto que foi essa a invasão que fez a corte fugir para o Rio de Janeiro em 1808 Vimos também que a primeira coisa que o Rei fez do lado de cada oceano foi acabar com a exclusividade do comércio entre Portugal e Brasil O que foi ótimo para boa parte das elites brasileiras Mas afundou mais ainda a economia portuguesa Diante desse prejuízo econômico português A Revolução Liberal pretendia Obrigar a família real a voltar para Lisboa Retomar as políticas econômicas favoráveis a Portugal E submeter o rei a uma constituição Tá, tá, mas peraí O que significa submeter o rei a uma constituição? Bom, nada menos do que colocar leis cujas quais o rei é obrigado a obedecer Acabando assim com o poder absoluto Instaurando a divisão de poderes A eleição de representantes A liberdade de opinião E os direitos civis e políticos para os cidadãos Enfim A Revolução Liberal do Porto estourou em agosto de 1820 E logo se estendeu para muitas outras cidades de Portugal Cada uma dessas cidades passou a ter um governo próprio E eleito pelos habitantes locais Esses serão conhecidos como as Juntas Provisórias E cada uma dessas juntas passou a eleger deputados Para as Cortes de Lisboa Uma espécie de aceitória geral Com representantes eleitos Tanto em Portugal quanto no Brasil Mas por que representantes eleitos no Brasil Se a Revolução foi em Portugal? Bom, porque conforme as notícias foram se espalhando Várias províncias do Brasil foram estimuladas A deixar de obedecer ao governo do Rio de Janeiro E criar suas próprias Juntas Provisórias aqui E desta forma puderam também participar das Cortes de Lisboa E meu, essas províncias só foram estimuladas A desobedecer ao governo Porque na época havia um grande descontentamento geral Com o absolutismo E para acentuar a situação Os ideais liberais estavam muito à tona Além disso, a criação de Juntas Provisórias Era uma chance para cada província Eleger seus próprios governantes E ter a sua tão sonhada autonomia Algo que eles achavam bem legal Por causa de tudo isso A Revolução Liberal do Porto venceu E forçou o rei a se sujeitar a uma constituição E a retornar com sua família para Portugal E em 26 de abril de 1821 Dom João partiu para Portugal com toda a sua família Menos seu filho, Dom Pedro Isso porque o rei decidiu deixar no Brasil seu filho, Dom Pedro Como príncipe regente E consequência disso Foi que o Império Português Passou a ter duas cidades disputando autoridade sobre as províncias do Brasil De um lado as Cortes de Lisboa com uma maioria de deputados portugueses Mas também alguns brasileiros E do outro a corte do Rio de Janeiro Governada pelo príncipe Dom Pedro e por seus ministros E a partir do segundo semestre de 1821 A disputa entre esses dois lados foi se tornando uma verdadeira guerra A Guerra da Independência do Brasil Que durou até 1823 E que vai ser assunto de outro vídeo Então, nas Cortes de Lisboa Predominava o projeto de uma monarquia constitucional Que manteria unidos os reinos de Portugal e do Brasil Com um único governo de Lisboa E o projeto de retomar a exclusividade de comércio entre Brasil e Portugal Ou seja, praticamente desfazendo a abertura dos portos E recolonizando o Brasil Em contrapartida Na corte do Rio de Janeiro Deu força o projeto de tornar o Brasil independente Mesmo que mantendo a tal dinastia portuguesa no poder Com o tempo O príncipe Dom Pedro Foi tomando uma série de medidas opostas Ao que mantinham as Cortes de Lisboa E esse processo culminou por fim Na separação política entre Brasil e Portugal Os principais marcos dessa separação ocorreram no ano de 1822 O primeiro deles foi no dia 9 de janeiro Conhecido como dia do fico Quando Dom Pedro proclamou oficialmente Que desobedeceria as Cortes e não retornaria a Portugal Depois, no dia 4 de maio Foi a vez do cumpra-se Quando o governo do Rio de Janeiro Decidiu que os brasileiros não deveriam mais obedecer Ao que mandassem as Cortes de Portugal E se você acha que isso aí foi fichinha Você tá muito errado No início de agosto ocorreu a proibição do desembarque de tropas portuguesas no Brasil E, logo em seguida, houve a publicação de um manifesto Assinado por Dom Pedro Que declarava abertamente que estavam rompidos os laços políticos Entre Brasil e Portugal Daí, finalmente, o famoso 7 de setembro Durante uma viagem a São Paulo Dom Pedro recebeu cartas contendo novos decretos das Cortes Portuguesas E ele estava lá nas margens do rio Ipiranga Como você pode ver, o 7 de setembro foi apenas um pequeno passo de uma longa série de decisões De Dom Pedro e de seus aliados para separar o Brasil e Portugal Mas não foi nada do dia para a noite Na verdade, o dia 7 de setembro acabou sendo escolhido para celebrar a independência Mas, na época, outros episódios foram infinitamente mais marcantes Por exemplo, a correlação de Dom Pedro como imperador do Brasil Mas tudo bem, né? Com isso, chegamos à terceira coisa realmente importante para entender a independência do Brasil Depois de começar com uma revolução e de virar uma disputa entre Lisboa e Rio de Janeiro A independência terminou com a fundação do Império Brasileiro Uma monarquia constitucional Portanto, a independência e a fundação do Império não foram decisões que Dom Pedro tomou sozinho Não! A verdade é que a independência e o Império foram um projeto político Que havia sido construído ao longo do tempo E, além do imperador, muitas outras pessoas foram importantes para que esse projeto fosse vitorioso O personagem mais lembrado é José Bonifácio de Andrada e Silva Que ficou conhecido como o Patriarca da Independência Ele atuou na imprensa, na maçonaria e no governo como principal ministro de Dom Pedro Isso tudo no decisivo ano de 1822 Quando procurou garantir a unidade do Brasil Combatendo não só as leis recolonizadoras das cortes portuguesas Mas também aqueles que defendiam ideias radicais ou uma maior autonomia para as províncias E outro personagem fundamental para a independência foi a Imperatriz Leopoldina Que era esposa de Dom Pedro e que foi uma importantíssima articuladora política da independência E ela era amiga de José Bonifácio e filha dos mais poderosos monarcas da Europa O imperador da Áustria, Francisco I E graças aos seus contatos e a sua habilidade política A Imperatriz Leopoldina procurou garantir o reconhecimento internacional do Brasil independente E isso ao mesmo tempo em que influenciava Dom Pedro e seus aliados Para evitar as ideias radicais que poderiam levar à perda do controle sobre a plebe Exatamente como tinha acontecido ao longo da Revolução Francesa E tudo isso ficou documentado em cartas que hoje estão publicadas Então, se você quiser conhecer a história da independência de um posto de vista de uma princesa Não deixe de ler, essas cartas são muito interessantes Enfim, como a gente pode perceber pelos perfis de José Bonifácio e da Imperatriz Leopoldina O projeto de independência do Brasil, que foi vitorioso em 1822 Tinha como característica importante a tentativa de evitar as alternativas radicais Isso, pois, havia o temor da repetição da violência da Revolução Francesa Que, afinal das contas, também tinha começado com a fundação de uma monarquia constitucional E acabou saindo do controle Assim, além do temor da violência Havia o temor de que o conflito entre as cortes e o príncipe Dom Pedro resultasse Na formação de diversas repúblicas Como havia acontecido na América Espanhola E como já havia acontecido em Pernambuco em 1817 Isso sem contar com o temor da perda do controle sobre a ordem escravista Que também serviu para unir os senhores Na tentativa de evitar que os projetos radicais fossem vitoriosos Assim, vemos que o projeto da independência do Brasil Que acabou vitorioso Era, na verdade, extremamente conservador, centralista E não rompia com a ordem escravista Ao mesmo tempo em que garantia as vantagens comerciais Ameaçadas pelos decretos recolonizadores das cortes de Lisboa Também prometia uma ordem liberal com uma constituição elaborada por representantes das províncias do Brasil Isso aí aconteceu em parte Em 1823, Dom Pedro deu um golpe e fechou a Assembleia Constituinte Brasileira Apresentando em seguida uma constituição mais favorável a sua autoridade Com isso, chegamos à última coisa realmente importante para se entender A respeito da independência do Brasil Que é o fato de que ela dividiu opiniões em todo o país Pois não era simplesmente uma luta dos brasileiros contra os portugueses Havia muitas pessoas nascidas em Portugal Que eram a favor da independência Como era o caso do próprio Dom Pedro e de alguns seus ministros Mas também havia muitas pessoas nascidas no Brasil Que queriam manter a união com Portugal E isso se deu por vários motivos Mas principalmente porque as cortes portuguesas eram formadas por revolucionários liberais Enquanto a corte do Rio de Janeiro era vista com desconfiança Como uma possível continuidade da velha monarquia absolutista Então, entre 1822 e 1823, Dom Pedro obteve o apoio de muitas pessoas As convencendo de que o Brasil Império seria tão liberal quanto as cortes de Lisboa E que o Império do Brasil seria a melhor opção para evitar que a independência fosse feita de forma violenta E com maior protagonismo popular Então, o que estava em jogo no processo de independência Ia muito além da oposição entre brasileiros e portugueses Envolvia também a defesa de um regime político liberal e constitucional A tentativa das cortes de retomar a exclusividade comercial entre Portugal e Brasil O temor de uma perda de controle sobre os setores populares E a desconfiança da Guerra da Independência que começou em 1921 E só acabou dois anos depois com a vitória de Dom Pedro I Por incrível que pareça, é isso mesmo, galera Foi uma Guerra da Independência que não costuma ser muito lembrada Por ter sido muito menor do que outros países Mas que foi muito importante para a formação do Brasil que a gente conhece hoje em dia E... bom É isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui Considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir Um gigantesco abraço e tchau, tchau